Música Eu mandei fazer um tempo só pra jantar Uma gola avarela só pra jantar Mandei botar uma lavela Um nome de bravo é o tempo só pra jantar Mas eu mandei fazer um tempo só pra jantar Uma gola avarela só pra jantar Mandei botar uma lavela só pra jantar Um gola avarela só pra jantar Comprei um bar de sábado e branco Mas sei que ela só gosta de arroz Só pra jantar Só pra jantar Um gola avarela só pra jantar Só pra jantar Um gola avarela 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 só pra jantar